O município ou distrito tem uma defesa só Que é o farol do Coduro As miúdos não se metem aqui em macacos não Um puto prata sairia bem Até porque já tivemos uma Antiga, um Coduro, né? Não é aquela pouca vergonha também Eu pedi N vezes participação no puto Lillas Lillas nunca aceitou cantar comigo Estou muito chateado, muito saturado Com esse menino que diz que é o avô Rangel Aquele cagado A tinta nunca é mais cara que o quadro Não devia estar a dizer isso Você quando planta a couve Não espera colher batata Não existe Hoje se vocês escutam Neto, tio, avô, não sei o que Tudo é por intermédio da defesa É só agora Antes estava aonde? Eu pedi N vezes participação no puto Lillas Eu para gravar uma música com alguém Eu tenho que analisar a letra da pessoa Que vai gravar comigo Quem é o puto Lillas Que diz Que não faço participação com qualquer artista Aviso Lombadas Não te metas comigo Eu sou o Lombadas da defesa Ouviu? E que é o Rubem Lillas chuchuado Eu sou o Lombadas da defesa Obrigado.